Começando mais um look de provador e dessa vez eu escolhi alguns looks de carnaval pra mostrar pra vocês aqui nas lojas Renner. Então já vai deixando aquele joinha e se inscreve no canal se é novo por aqui e bora pros looks! E o primeiro look que eu escolhi foi esse short verde neon com esse body rosa escrito sereia e esse camisão bem colorido. E esse short, gente, eu peguei ele na seção masculina e ele tá no valor de R$59,90, o body tava saindo a R$99 e o camisão no valor de R$119,90. Mas aí fica a critério de vocês usar com esse camisão ou sem, só a pessoa que tenta sambar e não sabe, querida! Vocês tem a opção de usar com ou sem essa camisa e esse foi o meu primeiro look e eu adorei! E o segundo look eu peguei esse body de Mulher Maravilha com esse shortinho dourado que também é da seção masculina, gente, seção masculina tá arrasando nos looks. E o short, gente, ele tá saindo no valor de R$69,90 e o body no valor de R$99, achei uma opção aí bem fresquinha e com o tema de Mulher Maravilha pra passar aí o carnaval. E o terceiro look eu peguei esse short prata, também da seção masculina igual o dourado, esse body preto que tá escrito imagina as pessoas tudo, que ele também é bem coloridinho. E joguei esse camisão também super colorido por cima, mas também com aquela opção de usar com ou sem o camisão. E o short tá no valor de R$69,90, a camisa R$119,90 e o body, se eu não me engano, gente, tava entre R$89,90 ou R$99,90. E dá pra usar assim também aberto, uma outra opção ou sem, como eu já falei, mas eu adoro o look assim com camisão jogado por cima. Outra opção de look foi esse body azul com essas duas estrelinhas aí, ele é bem cavado nas costas e na lateral, tem a alça laranja, adorei essas estrelas coloridas. Coloquei com um short prata, ele é cheio de paetê na parte da frente e ele tá custando, gente, R$59,90 e o body também naquele valor de R$99,90. Então mais uma opção aí super fresquinha para o carnaval. E pra aquelas migas que não curtem um look muito colorido, eu peguei aquela mesma opção de short body lá do início e só troquei a camisa. Peguei essa camisa preta, ela tem os detalhes de corrente puxado pro marrom e ela estava numa promoção por apenas R$69,90 e eu adorei esse look também. Então esse foi o vídeo de hoje, se vocês forem até as lojas Renner, não deixem de conferir a seção masculina porque tem muita peça bacana. E aí, qual look foi o preferido de vocês e qual vocês usariam? Me contem aqui embaixo. Não esquece de deixar o joinha, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!